Música Meu povo lindo, brasileiro, estrangeiro, como vai vocês? Eu creio que vai todo mundo bem Uma sexta-feira maravilhosa pra você Sextou, né meu povo? Essa sexta-feira que Deus abençoe o dia de vocês E guarda, proteja, livre dos mal Em nome do Senhor Jesus E a paz de Cristo seja conosco, Jesus Em nome do Senhor Jesus, que tem paz, né? Como a gente fala assim, a paz de Cristo vai com todos Porque a paz de Cristo é conosco É pra guardar, proteger, livrar dos mal E dê um bom dia abençoado pra mim e pra vocês Bora cá, acompanhando meu passo a passo Meu dia hoje, sexta-feira Sextou, meu povo lindo, brasileiro Peraí que eu volto Um pouco minha rotina Sempre hoje, sexta-feira Hoje tem aquele fico que eu temperei E hoje eu vou fazer Um feijão maravilhoso Cheio de carne Então eu vou fazer aquele feijão Tipo feijoada, né? Normal Carne sertão, não vai levar chouriça Que acabou Carne sertão, carne de bojo Tempero baiano E vai ficar delícia E vai dar tudo certo E que não pode faltar Na mesa do Brasil Que é feijão Vamos embora cá Que eu já conversei demais Bora acompanhar meu passo a passo Que eu já conversei demais E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Que Deus abençoe. Cada um de vocês. Nunca faltará. Nada na mesa. E aí E aí Oi meu povo. Aqui gente. Aqui gente. E aí